Música 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 Dá uma entrevista, não tenho tempo de guardar meus carros Isso aqui é de um afilhado meu Que ele se operou, está lá em Santa Maria que eu estou arrumando Música 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 A nossa vontade é que a gente terminasse a vida aqui, porque é um lugar que a gente fez, porque não tinha nada. Não temos um direito que é nosso. Esse direito a própria Constituição nos dá, que é o direito de moradia. Isso aqui é nosso. A gente está aqui há muito mais tempo do que qualquer outra pessoa. E aí a gente se fez a pergunta, em função da Copa, muito lindo, está bonito, está maravilhoso. Por que o rico pode ver isso e nós não podemos ver isso? Benefício, né? Por causa do maior, do grande. Benefício dos caras que têm dinheiro. Aquisitivo. Poder aquisitivo. Essa é a linda palavra. É, porque quem construiu o bairro não foi o meu. Não. Com certeza não. Se ele constrói bairro, é o povo que mora no bairro.